Olá, gente. Olá, gente. Vamos lá. Vai lá, foda. Você que é foda, sabe fazer tudo. Deixa eu ver o que tem aqui. Calma aí, cala a boca. Tem que pisar ali. Entra não, pisar lá. Tem como pisar aqui. Calma aí, abre aqui. Tem como fazer isso. E seu botão faz o quê? Entra ali no portal ali. Entra ali no portal ali. Calma aí, não. Calma aí, calma aí. Ah, eu tinha que ter deixado algum portal, alguma coisa assim. Aí, cheguei, cheguei, cheguei. Ah, cheguei, cheguei. Caralho, na cagada fiz o certo. Beleza. Aí, joga pra caralho forte, velho, velho. Até cagando, né, velho. Até na cagada. Até na cagada. Até na cagada. Esses primeiros são rapidinho. É tranquilo. Depois começa a vir os pica-grossa, velho. Esse jogo, cara, ele... Ele é um dos poucos em que é muito divertido fazer essa campanha inteira. Eu fiz... Porque a solo é diferente, né? É diferente. São outras missões. Eu fiz o 1 e a 2 seguidas assim, cara. É muito gostoso jogar a porta agora. Ó, tem um local de portal ali. Ó, tem um local... Isso que eu ia falar. Tem um local aqui que eu não acerto a mira. E tem um local lá. Então segura aí. Segura aí o botão. Segura aí. Ai, muito obrigado. Se ele fecha rápido. Tem que entrar rápido. Tem que entrar se ele fecha. Ah, é? Tá, tá. Por tempo. Eu pensei que você deixasse ficar se segurando. Tá, agora eu posso segurar a tab e ver sua visão. Tá, tem um portal pra tu chegar aqui. Eu tenho que ver qual é. Usa o azul claro. O azul claro você tem que usar. Azul claro é o R1, L1. Graças a Deus esse jogo... É, você usou o errado. Você usou o azul escuro. É, clica aí. Eu já ia falar que graças a Deus ele... Ele não era verde e amarelo os bagulho. Ai, caralho. Ele me empurrou e abre de novo. Aí, pronto. Aí, boa. Pode crer, né, velho. Não, mas eu vou me enrolar. Eu tenho que saber qual é qual. Eu tenho que saber qual é qual. Só você vê pela mira. Na mira dá pra saber. Ó, agora... Ah tá, é pra cá. Eu tava indo pro lado errado. É pra cá. Pô, ainda quer ensinar agora. Aqui ó, dança pra câmera. Câmera, dança pra câmera. Tem que dançar pra câmera, velho. Dançar minha caceta. Que mal humorado você. Aí, dê tchauzinho, conferência. Não, você me zoou. Não acabou ainda não, ó. Não acabou ainda não. Tem que subir ali, ó. Caralho, eu não lembro. Eu vou subir ali. Vamos lá ver o que você acha aí. Ah, eu vou subir desse lado. Acho que tem que subir dos dois lados, é. Aqui, desse lado também tem. Tem que fazer a contagem. Mas ver o que que isso aqui faz. Cadê a contagem? Como é que é a contagem? Não, não, não. É o quê? Ô caramba, tô dançando, velho. Olha lá, cuzão. Qualquer botão. Qualquer botão. Qualquer botão. Ah, então calma. Ah não, ó. Tá vendo ali em cima? Tem um relógio ali em cima ali, ó. Tá vendo ali em cima? Tem que tá os três apertado. É, então. Já tá, não tá? Tá os três azul. Tem que apertar não, tem que apertar na ordem. Qual é a setinha? Qual é a setinha? Ah, então calma. A primeira é o que eu tava. A segunda é essa aqui de baixo. A terceira é a de baixo. E a sua é a última. Essa sua aí é a última. Tá, então eu vou pra ali. E você faz as duas primeiras e eu faço as duas últimas. Calma aí, deixa eu subir aqui. Você tem que usar os portal pra subir e descer rápido, hein. Não. Jura? Que? Jura que nesse jogo que se chama portal a gente tem que usar o portal? Ah, agora a segunda é minha, pode crer. Porra. Já foi? Já foi, não deu tempo, não deu tempo, não deu tempo. Pô, você foi lento pra caralho, hein. Deixa eu ver aqui. Esperando de ativar. Tá, começa de novo. Vai ser na mesma ordem, né? Vai, mesma ordem. Já tá lá embaixo? Então vai, vai rápido, porra. Já tô. Vai, 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 vai. Nossa, agora eu nubei e bati na parede. Mas já vai dar tempo, vai dar tempo. Ah, não deu, não deu. Ativei. Não deu. Ah, caralho. Demorou. Tá, vai. Pariu, hein. Ah, me deu, me deu direito também, você errou uma vez. Aí. Ativei um. Vai. Aí, agora foi. Aí. Aí. Caralho, eu tenho que te ensinar, caiu uma bolinha aí. Caiu. Bota ali em cima ali. Beleza. Passamos. Easy. Passamos no Easy. Enquanto tá tranquilo. Velho, já vi que mais é mais uma série que eu vou ter que te ensinar tudo, cara. Tô cansado. Ah, é? O que que você me ensinou aqui? Velho, a única coisa que me deixa feliz é que você tá jogando no PC, velho. A única coisa que me deixa feliz é isso. Me deixa feliz. Na moral, velho. Muito mais simples, tá louco. É muito foda, né? É muito foda, né? Próximo lado. É muito foda, né? Próximo lado. Abriu. Beleza. Ah, pegou tudo. Pegou tudo, japonês. Fala a boca. Vai dançar pra camerazinha também? Ah, já chega, né? Já não sei demais. Pô, eu ia fazer um basquete ali, velho. O que que isso aqui faz? Provavelmente me deixa... Opa! Nossa, olha as torretas aí, ó. Pô, mas não dá pra atirar na gente. Cadê? Tem que arrumar um cubo. Ativei o botão aqui. Aqui, ó. Caiu atrás de você. Calma aí. Calma aí. Deixa eu... Não, não pego. O cubo a gente tem que selecionar. Ah lá, ele chega ali, ó. Ele chega ali. E ele ativa o quê? Ele ativa alguma coisa. Viu? Vê o que que ele ativa. Tira, tira ele. Ah, mas ele de qualquer forma precisa de mais. Ele faz só um caminho pra ativar o... Vai ter que ativar lá na frente outra coisa também. Calma aí. Tem como... Ai, 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 ai. Ai, caralho. Quase me mata, velho. Aí, assim, isso, assim. Agora você tem que colocar ali em cima, ali, ó. Ó. Exatamente. Só que... Tinha que dar um jeito de matar as turrets ali, né? Ah, ai, tem uma peintureta pra caralho aqui, viado. Eu não tinha visto que tinha duas de frente, viado. Pô, tem que ser... Caralho, ai. Morreu tudo já. Aí. Tem que abrir os portais seus de novo. Tem que abrir os portais seus de novo. São os seus portais, que você morreu, né? Ah, é, pode crer. Tá errado. Tá na mira certinho? Não. É só mirar, é só mirar. Aí, foi, foi. Aí. Caralho, vai jogar turrets aqui em cima de mim mesmo? Ha, 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 ha. Beleza. A galera que não conhece o porto, de repente, tá vendo a gente passar rápido esses primeiros, assim, é só os primeiros, viu? Depois... Velho, daqui a pouco vai agarrar legal. Daqui a pouco. Não vai demorar muito, não. É porque eu sou muito inteligente, a coisa não vai ser muito difícil, entendeu? É o rápido... Quer dizer, eu zerei o jogo faz pouco tempo, então eu ainda lembro as coisas, né? É isso que eu quis dizer. Cara, você sabe que a minha memória é uma bosta. Você sabe que... A minha também não é muito boa, não. A minha memória não adianta querer contar com nada, que eu não vou lembrar de nada. Tem um ano, velho. Um ano pra mim já é coisa pra caralho. Porque eu já joguei nesse um ano. Imagina pra mim que faz três. Pode crer. Ué, ué, ué. Aí, o cara tá pedindo high five. Ah, não, ó. Já queimpo, velho. Ganhei. Nossa, você ganhou. Não, já queimpo é sempre melhor de três, filho. Não existe isso. Ah, tá. Nem vou brincar. Ó, ó, ó. Olha lá. Um a um. Agora é pra... Já queimpo tem que ser melhor de três, velho. Ganhei. Ganhei. Valeu, falou. Ah, empatou, empatou. Foi igual. Empate? Como assim, velho? Os dois mandam o mesmo negócio. Olha lá. Ganhei. Eu sou muito bom, velho. Até no já queimpo eu ganho. Caralho, você é um ladrão de bosta. Isso que você é. Até no já queimpo. Roubão, roubão. Nossa. Essa fase em específico eu lembro. Essa aqui é muito boa. Ah, essa aqui eu também lembro. Você vai e eu fico. Tem que pegar aquele cubo lá, né? Ah, vai ficar me trolando. Você fica assim. Eu não. Não. Vai lá, vai lá. Como é isso? Ah, ela em cima lá. Ela em cima lá. Ai. Criei errado. Caralho, mas você é um bosta mesmo. Ai, ai. Vai, sobe o bagulhete aí. Vou ser legal. Não vou te matar, tá? Caralho, eu acho bom. Isso não é se... Opa, calma. Isso não é ser legal. Isso é fazer o certo. Porra. Calma aí, eu tenho que criar um aqui, não tenho? Foda-se, criei. Vai. Não. Você vai voltar pra cá. Tá, mas fica fácil. Quando eu voltar, tiver que voltar, eu tenho que ir lá buscar. Não. Puta. Caralho, que que eu... Caralho, velho. Eu juro que eu não vou te matar. Caralho. Não foi não, tá bom. Eu juro que não foi. Caralho, não, é sério, eu tô meio perdido. Não, sobe. Aí. Desce. Fica parado, faz favor. Desce. Agora desce. Isso. Ai, caralho, criei o errado. Não, mas não precisa entrar no portal, só vai pra frente. Vai pra essa parte preta aí. Aí. Aí, aí, agora. Agora você deixa um portal aí, pra você conseguir voltar depois. Tá onde, cubo? Calma. Out. Quase que você foi. Porra. Pera. Toma. Aí. Opa. Mais um portal aí agora, filho. Calma, é o azul claro. Isso, garoto. Aprendeu. Pelo menos o que é claro e o que é escuro. Ai, ai, ai. Nossa, quase eu te matei. Quase eu te matei. Quase eu te matei sem querer. Caralho, se você faz isso, eu dou-lhe uma porrada, japonês. Pega aqui o cubo aqui. Só se pular, você não precisa ficar... Ai, meu Deus do céu. Não vai, não vai. Aí, peguei. Não, tô falando só você pular daí. Você não precisa vir pro portal, não. Velho, eu não tenho como chegar aí. Pula daí, caralho. Você não morre, não. Mas eu não tenho como voltar, velho. Claro que tem aí, ó. Ah, tem. Ops. Caralho. Você é muito cubo. Você não usa os seus portais, velho. Que babaca. Aí. Tá, não precisava ter me matado, mas tá valendo, né? Eu ainda fui legal que só te matei uma vez, velho. Podia ter estrolado muito mais hard, velho. Isso não é ser legal. Isso não é ser legal. Muito mais hard. Isso é ser cuzão. Ah, tá. Até parece que se eu fosse, você não ia me matar, não. Até parece. Uma vez. Pior que você finge que foi sem querer. Isso aqui é ser cuzão. Foi sem querer. Eu juro que foi. Tá bom. Tá. Foi sem querer, velho. Ó o bolinho aí. O bolinho só sete aí. Você é muito bolinho, velho. Ficou muito igual as personagens pra você. Essa série eu tenho que ser host forever, velho. Não, senhor. Essa internet lixo. Essa internet lixo. Ah, vai falar que tá lagando. Tá tranquilaço aí. Tô jogando pro PC todo feliz. Claro que tá. Ó, fase 5 aqui da... Da primeira parte. Vamos ver isso aqui faz o quê. Ah, ele destrói e manda outro. Então só temos esse cara aí. Ó, tem que colocar ali. Deixa eu pegar ali. Pra direcionar pra lá. Ah, ele sobe a paradinha ali, ó. Então eu vou ter que ir indo. Enquanto você segura a onda pra mim aí, ó. Bota aqui. Bota aqui, é muito foda. É muito pesado, velho. É isso mesmo? Não, né? Ah, eu tenho que pular pra lá. Portal, 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 filho. Calma, você tá nervoso, cara? Ele vai morrer aí. Aí, aí, levanta! Caralho, você, tio, ignora. Você fica demorando. Tá vendo só? Não tô nervoso, só tô... Pô, você bota o portal. Você bota o portal onde não der. Fui querendo te ajudar, né, velho? Uma pessoa legal. Legal? Aí, ó. Ai, cara. Não fala merda não que eu te mato aí. Esse sapo aí. Caralho, deixa de ser cuzão, diabo. Aí, deu merda. Culei. Culei, deu merda. Calma, calma. Calma, calma. Aí. Aí. Putz, calma, calma. Vou ter que erguer esse de novo. Vou ter que te erguer de novo. É, você tem que levantar esse lá no máximo e depois ir pro outro lado. Caralho, eu jurei que eu cairia na lava, viado. Aí, já tá bem erguido já, né? Aí. 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 Mas se você levantar o outro a tempo, né? Aí. Foi, foi. Aí. Agora você dá um jeito de eu chegar aí. Eu dou um jeito de eu ir embora e te largo aí, meu irmão. Ó, tem um portal aqui e tem como criar um. Puta, 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 calma. Agora eu vou ter que chegar, você tinha que... Aí, isso. Ah, não. Achei que você não tinha nem como você voltar. Deixa eu só trocar aqui. Aí. Pulinho aqui. Sabia que você ia fazer isso. A vingança. Filha de uma puta. Eu sabia, velho. Eu sabia. A vingança nunca é plena. Mata a alma. Filha de uma puta. Mas é muito divertida a vingança, aliás. Babaca. Ó, vou até ficar aqui dentro pra você não desconfiar como fazer de novo. Babaca. Não tinha como não fazer, velho. Na moral. Você tava quietinho. Eu sabia, velho. Eu sabia. Eu tava muito concentrado. Pra pegar o timing certo. Devia ter parado antes, velho. Como é que foi certinho? Eu entrei e caí na água. Babaca. Você aprender a não ficar matando os amiguinhos. Aprender a não ficar matando os amiguinhos. As duas vezes que você morreu ali, não foi de propósito. A primeira foi sem querer lá do sobe e desce. E essa agora, você que foi bobo de não entrar logo nos portals, velho. Você acabou afundando o que eu posso fazer. E olha lá, agora acho que é o teste final dessa fase. E a culpa é sempre minha. E a culpa é sencela. Niño. Soa mãe. E a culpa é da população. A管帶 devastated todos nós. Se desigência ali, não começarei demais em um lugar.